E aí galera, beleza, senão que aqui eu tô com a contagem do meu amigo Giovanna, ele veio pra ajudar ele aqui no PIG, né, não queria jogar PIG, mas eu sempre gostaria de ficar mais KING, bem, é, deixa eu já ir direto pro vídeo, ó, peraí, 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 Aí ó, novo filme, Miranha Longe da Sabela, é o melhor filme, cara, você vai ver, original do Pereira, achei que mata todos, mas é, bom, eu vou aí já ir direto, ó, tá vendo esses carrinhos aqui, ó, 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 vê, eu vou clicar com eles, é, cliquei, você viu que não é que ele sumiu, não tem nada aqui, não tem mais nenhum carrinho, ó, Abri Continuando, né, e aí galera, de novo aqui, né, bem, como vocês podem ver, eu, daquela vez, eu cliquei aqui em cima, né, e vocês viram que o carrinho sumiu, agora, se eu pegar o item na mão, e relar aqui, ó, 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 o carrinho vai pra lá, ele não some, Meu Deus, nem a NASA sabia disso, estou com os patrocinadores, Miss Kertons, acho que é isso que fala, desculpa se eu estiver errado, é, Vini Anjo, 19, e o Café Neo, Neo, quem que é Neo? Não sei, peraí, eu vou gravar mais um pouco aqui, o vídeo fica um pouco longo, ziririgidon, hum, é, pipoca, quem que é? Cara, pipoca, peido, né, né, ah, eu até como, né, mano, vou dar um jeito, ah não, parece que a pipoca está com um, igvirus, hum, da posição azul aí, só a capa, aí, pronto, escapamos aí, GG, Falou, não, não, só a capa, dá um jeito, é, eu vou juntar dinheiro também, comprar aqui mais isso, que maneira, fala, peraí, vamos ver lá, vou juntar pra comprar, mas é aqui, é o que eu vou juntar, Falou!